Na região sul do estado, não é segredo para ninguém que as estradas estaduais encontram-se completamente esburacadas. Nessas imagens, que nos foram repassadas por um representante comercial, novamente se denuncia a situação aqui no canal Tony Rodrigues Além da Notícia. Bom dia! Essa API aqui que liga Padre Marcos, Belém do Piauí e Jaicós. Os prefeitos, cansados de esperar o governo estadual para reformar a API, resolveram por conta própria, fazer isso aqui, colocar a pissarra no trecho. Cada um ficou com o seu trecho da sua cidade, equivalente ao seu município. Estradas esburacadas, motoristas prejudicados, acidentes e riscos de ocorrências fatais. Dois anos atrás, o governo do Piauí conseguiu empréstimo de 1 bilhão e 100 milhões de reais para recuperar rodovias estaduais. Era o famoso FINISA, financiamento da infraestrutura, do qual hoje não se tem nenhuma notícia. Aqui no caso, é o trecho, chegando na cidade de Jaicós. Era tudo asfalto aqui, mas a buraqueira era tamanha que aí, eles resolveram colocar terra. Vamos agora no trecho que liga São João do Piauí até a cidade de Brejo. Aqui no trecho, deixa eu ter uma notícia de como é que está a situação aqui também, nessa API. Na realidade, quase que praticamente todas as APIs do estado estão nessa situação. Olha só como é que está a situação da API que liga a cidade de Lauferraz, Santo Inácio e Floresta. Olha o resultado aí das buraqueiras. Aqui chegando aqui em canto do Buriti. Trechozinho aqui. Ruim, buracos, buracos, buracos. Olha o prejuízo aí para o povo do caminhoneiro aí, olha. Isso aí, parabéns aí ao governo do estado do Piauí, esse coitado aí, sofreu esse acidente aí, olha. Olha a situação da estrada aí, olha. Rapaz, o que é isso? Falta de respeito. Veja com seus próprios olhos e passe adiante. Compartilhe nas suas redes sociais e marque amigos, familiares e admiradores. Tony Rodrigues, Além da Notícia.